Recentemente eu fiz um vídeo falando do GKD Mini Plus, um aparelhinho bem bacana que virá com um acessório inusitado, são analógicos destacáveis. Dessa vez eu trago pra vocês o irmão desse camaradinho que foi anunciado recentemente também, que é o GKD Mini Plus Classic. E aí pessoal, beleza? Aqui é o Lukita, seja bem-vindo ao Pocket Hype. A indústria dos portáteis não param. Depois do anúncio do GKD Mini Plus, que virá com analógicos destacáveis, a GKD anunciou um irmão, que é o GKD Mini Plus Classic. É esse camaradinho que a gente vai dar uma olhadinha, é um aparelho bonitão e eu tenho certeza que você vai curtir assim como curtiu o GKD Mini Plus. Antes da gente dar uma conferida nesse camaradinha, já deixa aquele joinha pra fortalecer, se inscreva se você é novo aqui no canal e acione o sininho pra não perder nenhum vídeo. A notícia é o seguinte, GKD Mini Plus Classic é um novo portátil retro vertical que chegará em breve. Então olha só que aparelho bonito, eu adorei essa cor. Aqui a gente consegue ver que diferente do seu irmão, ele não tem os analógicos destacáveis, dessa vez os analógicos já estão acoplados aqui. Gostei bastante do design, é um aparelho que realmente chama a atenção. Pra quem gosta de portáteis verticais, esse camaradinho aqui eu tenho certeza que vai realmente fazer bastante sucesso. Assim que terminamos de escrever sobre a revelação do GKD Mini Plus, que é o aparelhinho menor, eles revelaram na mesma transmissão ao vivo, o maior e melhor GKD Mini Plus Classic. A GKD tá querendo voltar, depois de uma longa espera, eles revelaram não um, mas dois novos portáteis. O GKD Mini Classic parece ser o portátil maior, com visual mais premium, dois analógicos extras e o mesmo chip RK3566. Então, ele vai ter o mesmo chip do GKD Mini Plus, que é o camaradinha que tem os analógicos destacáveis. Se você não viu o vídeo que eu falei desse carinha, eu vou deixar o card, vou deixar também o link aqui na descrição pra você dar uma conferida. É provável que eles tenham visto o sucesso do RG351V e quiseram um pedaço do bolo. Com toda a honestidade, já é hora de um bom portátil vertical vir para competir. Olha que bonitão, parece até um cartucho encaixando aqui na parte de trás do aparelho, eu realmente achei ele bem bacana. As especificações do GKD Mini Plus Classic é o seguinte, tela de 3.5, resolução de 640x480, CPU de 1.8 GHz, processador RK3566, bateria de 3.000 mAh, carregamento USB-C, dois slots para cartão microSD, plug de fone de ouvido. Embora esse aparelho seja realmente muito bonito, o outro portátilzinho por conta do acessório me chamou mais atenção. O que é de novo? Bem, tudo! Esse é um novo portátil projetado com o Game Boy Color em mente. Em sua transmissão ao vivo, eles não mostram uma unidade em funcionamento. Na verdade, eles só puderam mostrar o molde do protótipo. E compararam o dimensionamento com o Game Boy Color. Então, aparentemente, ele tem o mesmo tamanho do Game Boy Color. Aqui a gente tá vendo o aparelhinho que eu havia comentado com vocês, que eles anunciaram também. Esse aqui é o GKD Mini Plus, que virá com analógico destacável. Como eu disse no vídeo anterior, eu ainda não sei se esse acessório será vendido separadamente. Posicionar dois sticks analógicos na parte inferior do dispositivo é estranho. Extremamente desconfortável. Concordo. Tá vendo que não é só eu que pego no pé do fato de ter analógico na parte de baixo. Aqui faz muito sentido, ó. Já que esse acessório é destacável. Mas aqui eles poderiam ter invertido e colocado o analógico na parte de cima. Em termos de especificações, é quase idêntico ao GKD Mini Plus, recentemente revelado. Mas foi redesenhado em uma carcaça maior e mais nítida. Com o que parece ser uma bateria removível e os mesmos minúsculos botões de ombro. Então a galera tá pegando no pé aí dos botões de ombro. Parece ser bem pequeno. O design, sem a colocação dos sticks, parece incrivelmente elegante. E eu adoro a adição dos cantos afiados e um cartucho parecido na parte de trás que diz olá. Como eu falei pra vocês, né? Parece que tá encaixando um cartuchinho aqui, ó. Não tenho certeza do que o 3 significa na frente. Mas você pode dizer que o design é inspirado no GKD Mini original de várias maneiras. É como se estivesse evoluindo para uma forma maior. É esse 3 aqui que ele tá falando, né? Que não sabe o significado. O aparelho, ele lembra bastante um Game Boy Color mesmo. O GKD Mini Plus Classic ainda está em desenvolvimento inicial. Mas pode ser lançado antes do final do ano. Então ainda em 2022 a gente vai ver muito portátil sendo lançado. O mercado vertical certamente está mal servido neste momento. Então ver um novo concorrente em cena é emocionante. Só espero que eles possam precificar corretamente e enviá-lo em um período de tempo razoável. Com produtos da GKD mais antigo, eles os lançaram no Kickstarter. Então é provável que esse seja o caminho que eles seguem com este carinha aqui, né? Até então não há muitas informações sobre este dispositivo, além das capturas de tela que você viu acima. O GKD Mini Plus com analógicos destacáveis muito, mas muito mais atraente do que esse carinha aqui. É inegável que ele é realmente um aparelhinho muito bonito, nostálgico e remete muito ao Game Boy Color. Mas na hora da escolha, com certeza eu ficaria com o GKD Mini Plus com os analógicos destacáveis. E você, qual dos dois portáteis você curtiu mais? Deixe aqui nos comentários. E se você não viu o vídeo ainda do GKD Mini Plus com analógicos destacáveis, vai estar aqui no card e eu vou deixar o link aqui na descrição também. Pessoal, espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Já deixa aquele joinha para fortalecer. Se inscreva se você é novo por aqui e aciona o sininho para não perder nenhum vídeo. Se você gosta bastante do conteúdo do Pocket Hype, considere se tornar um membro e ajudar o canal a ser propagado para mais pessoas. Beleza? Eu sou o Luquita e sou o Pocket Hype e a gente se vê numa próxima. Valeu!